Tu não tens noção do que é que eu sofro no Faceit, mano. Eu, a nível 8, mexo-me. Eu jogo contra 9s, é um sofrimento. Eu, contra níveis 10, eu nem sei o que é que me aconteceu dentro do servidor, irmão. Não sei se eu estou a dizer, eu levo com cada deficientada de...